Olá Chuchuzetes, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez literalmente um vídeo delicioso, pelo menos eu espero que seja Vou mostrar pra vocês, abrir, provar, degustar aqui juntinho com vocês os cereais da empresa Funko Sim Chuchuzetes, como eu digo aqui sempre pra vocês a empresa Funko está completamente descontrolada Ligada no modo turbo e está fazendo de tudo nessa vida E agora como se não bastasse tanto colecionável lindo, maravilhoso que a empresa está fazendo Também resolveu fazer cereal e lógico, vem também um colecionável dentro do cereal Porque é claro né, tem que matar a gente do coração E claro que a gente não podia ficar fora dessa né Chuchuzetes, eu tinha que comprar um cereal da Funko Pra experimentar aqui juntinho com vocês pra saber se é gostoso, se não é Como é que é o colecionável que vem dentro, pra gente saber tudo sobre esse novo produto que a empresa Funko lançou recentemente A empresa já fez vários cereais, todos eles são exclusivos de alguma loja Ou do Shop Funko, ou da Hot Topic, ou da Boxilante, ou da GameStop Nesse caso aqui esses dois que eu comprei, um exclusivo da Boxilante e esse outro aqui exclusivo da loja GameStop Eles já lançaram vários, muitos já esgotaram na loja Alguns assim que sai no site já esgota e depois não tem reposição Esses dois aqui eu comprei já tem algum tempo, só que demora pra chegar pra mim no redirecionamento E eu confesso que esse daqui por exemplo, que é o primeiro que eu vou mostrar pra vocês Que é do Cuphead, que é um jogo que eu não conheço, que eu nunca joguei na vida Ele é exclusivo da GameStop Eu comprei porque estava na promoção O valor da caixa de cereal custa em média de 10 dólares a 13 dólares Algumas lojas às vezes colocam em promoção Que foi o caso desse daqui, que a GameStop colocou a 7 dólares O José que se então não resistiu, eu acabei comprando Não conheço personagem, é um diabinho, né? Muito bonitinho, por sinal já estou pensando ele aqui na minha decoração de Halloween do ano que vem A cor do cereal é de acordo com o colecionável Nesse caso aqui, a cor do cereal veio preto, olha, da cor do boneco Vamos ver melhor a frente da caixa desse cereal O nome do cereal é Funkos Sim, a empresa Funko, ela parece que não tem muita criatividade pra colocar nome nas coisas, né? Então a pronúncia correta americana é Funkos Tá escrito aqui Funkos A gente pode pronunciar também Funkos Como brasileiros, a gente não é obrigado a falar inglês Então a gente pode pronunciar como Funkos também, tá? Mas a pronúncia correta americana é Funkos Tá aqui, olha, o nome do cereal, tá? Funkos ou Funkos, como você preferir Essa é a frente da caixa Aqui na lateral a gente tem a tabela nutricional E atrás da caixa ainda vem com um joguinho pra pessoa se divertir ainda, né? Comer o cereal, pegar o colecionável e ainda dar uma brincadinha aqui atrás com o joguinho O colecionável que vem dentro do cereal é o Funko Pocket É aquele pequenininho, parece uma miniatura do Funko Pop É, inclusive os chaveiros também, né? São Pocket Então ele é bem pequenininho, tá? Não é grande, não é do tamanho do Funko Pop, não A caixa tem 198 gramas Eu confesso, inclusive, que eu achei que a caixa fosse maior Olhando pelas fotos na internet, né? Mas é uma caixa até pequena, não é uma caixa grandona, não E agora, Xuxuzetes, vamos pra aquele momento que é super, hiper, mega especial Que eu estou super curiosa, que é abrir Pra gente ver esse colecionável que veio aqui dentro E saber se esse cereal é gostoso ou não é Não sei nem como é que eu aguentei esperar Pra fazer o vídeo pra provar esse cereal Vamos tirar agora o saco aqui Opa, opa, olha O saquinho do Pocket vem separado Ainda bem, né? Lógico, já começou se viesse dentro do cereal Ia ficar tudo meio melado, adocicado, eu diria Uau, vamos lá, Xuxuzetes A minha primeira impressão Achei que a bolinha do cereal fosse ser menor Tá aqui, olha, o saquinho lacradinho É preto, como a gente já tinha visto aqui na caixa O cereal é preto E o Pocket, ai, que bonitinho meu olho, né? Uh, aqui no saquinho, né? Mesmo no saquinho ele tá bonitinho Tá um diabinho tão bonitinho Será que isso é possível? Bom, pra mim tá sendo possível Achei muito lindo Já já mostro pra vocês em detalhes Eu quero provar esse cereal Porque eu estou muito curiosa pra saber se é gostoso Adoro um doce, né, Xuxuzetes? Se você não me acompanha lá no Instagram Corre pra me acompanhar Porque os Xuxuzetes que me acompanham lá sabem disso Eu sou uma formiguinha Adoro um doce Tô aqui com um potinho pra colocar Não gosto de leite, tá, Xuxuzetes? Então não vou colocar leite Vou comer purinho Hum, bom, o cheiro é bom Tem que cheirar, né, Xuxuzetes? Hum, o cheirinho é bom Olha isso Vamos colocar aqui um pouquinho Desse cereal No potinho Ai, que ansiedade que eu tô Meu Deus Ai, Xuxuzetes Vamos ver se dá pra vocês verem aí Olha, é bem pretinho Chega a ser até meio azulado, tá? O cereal De tão pretinho que é Eu pensei que fosse até menor a bolinha Não é tão pequenininha, não A bolinha é bem grandinha Algumas estão assim agarradinhas Vamos ver Ai, meu Deus do céu Vamos ver, Xuxuzetes Vamos provar Hum, bom É gostoso, Xuxuzetes, tá? Tô tentando identificar o sabor Mas tá difícil, viu? É gostoso É bem adocicado Mas ainda não consegui identificar o sabor No final, assim, tem um gostinho de fruta Lembra alguma fruta Uma amora Acho que é isso Não sei Xuxuzetes Eu não consegui identificar muito bem o sabor, não Parece que no finalzinho tem um gostinho de amora De uma frutinha Se não for amora, é de uma frutinha Mas é bem gostosinho É bem doce, tá? É bem adocicado Gostei e aprovei esse daqui, Xuxuzetes Que é desse cuphead aqui Exclusivo da GameStop Agora vamos para o próximo O próximo que a gente vai provar Esse daqui Do Gollum Do Sméagol Do Senhor dos Anéis Exclusivo Da Box Line Tá aqui, olha Escrito na caixa também Aqui embaixo o nome Funkos Ou Funkos Essa é a frente da caixa Lateral da caixa Mostrando a tabela nutricional Atrás da caixa Também tem um Jolim Tá? Igualzinho o outro E eu estou super curiosa Ah, o cereal, olha É verdinho Tá? Combinando, né? Com a caixa E com as cores Do colecionável Que é o Gollum, né? De Senhor dos Anéis Que eu adoro O Sméagol E vamos provar esse daqui Agora, né, Xuxuzetes? Que eu estou super curiosa Aquele outro lá Eu já gostei Achei muito gostosinho Eu não queria rasgar a caixa não, né? Mas tá difícil aqui Vamos ver se eu consigo abrir Sem rasgar a caixa Consegui Ô meu Deus Vamos lá Vamos tirar o saquinho Devagar Para não derrubar o colecionável Ah, ficou em fundo Uau Que lindo Super verdinho Olha só que cor linda Adorei a cor Também tinha a impressão, né? Que a bolinha fosse menor Mas não é a bolinha Até que é grandinha E o colecionável Dessa vez Ficou no fundo da caixa Ai, que bonitinho Não dá pra dizer Que é a coisa mais linda do mundo Porque é o Sméagol, né? Quem conhece aí Sabe que é um bichinho feio pra caramba Mas tá muito bonitinho O pocket dele Já já mostro também Com mais detalhes pra vocês Porque o que eu quero É provar isso aqui Vamos pegar outro potinho Pra gente abrir E colocar Pra degustar E ver se é mais gostoso Do que o outro Se tem o mesmo sabor Vamos dar uma cheiradinha, né? Porque tem que cheirar O mesmo cheiro do outro Não vi nenhuma diferença no cheiro Vamos ver no sabor, né? Tô super curiosa Vou botar essa caixinha pra cá Pra vocês verem, né? Tô super curiosa pra saber o sabor Se é igual do outro Se não é Vamos lá, chuchizetes Vamos degustar Hum, já que vocês não podem comer comigo Eu como aqui por vocês, tá? Hum, vamos ver Muito difícil identificar o sabor desse cereal Eu achei ele mais docinho Do que o outro Do que o pretinho Achei ele um pouquinho mais doce E o gosto é muito parecido Mas muito parecido mesmo Só achei que esse daqui Tem um gostinho mais puxadinho Assim, tipo o tutti-frut Mas a diferença é muito pouca Não consegui ver quase diferença nenhuma Só achei esse daqui Um pouquinho mais docinho E mais puxadinho pro tutti-frut Então se tivesse que escolher Um mais gostoso Eu escolheria esse daqui O verdinho Mas é quase a mesma coisa Não muda quase nada E esse foi o vídeo de hoje Agora sim eu posso dizer com certeza Que foi uma delícia Deixa aí nos comentários pra mim Dizendo o que vocês acharam Desse novo produto que a Funko lançou Que é o cereal Funkoes Uma beijota bem grande pra vocês Xuxuzetes até o próximo vídeo E tchau, tchau Xuxuzetes eu precisava voltar aqui Pra mostrar uma coisa pra vocês Depois que eu acabei de gravar o vídeo Que eu fui perceber Que olha como está a minha língua O cereal solta uma tinta incrível A minha língua está completamente azulada Preta Não sei que cor é essa Porque misturou preto com verde Tá uma loucura isso aqui Tá meio roxa né eu acho Eu precisava voltar e mostrar isso pra vocês Xuxuzetes Uma beijota Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau